E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje bora dar um rolezão de CG 725 Fan 2008 e olha só galera, bora falar sobre isso cara, o famoso pós-chave né, ó, ligou aqui a chave, girou a chave, liga o painel, liga o farol, liga a parte elétrica da moto né, pra quem não sabe o que é pós-chave, é isso. E galera, vamos dar um rolezinho aqui e trocar uma ideia com vocês sobre isso tá, porque cara, muita gente tá me perguntando sobre isso tá, depois que eu fiz o pós-chave, cara, o tanto de gente que veio me perguntar se descarrega a bateria, vocês não tão ligado mano, pessoal mandando mensagem, comentando no canal, perguntando se descarrega a bateria. E vamos lá né galera, vamos falar sobre esse assunto hoje, será que descarregou minha bateria, cara, o que vocês acham aí? Será que descarrega? Será que rouba carga da bateria? Bora falar sobre isso, puxa, eu devia ter ido mano, esse cara mó lento aí, dá pra ter ido antes. Enfim galera, vamos lá, fiz o pós-chave em minha moto, primeiro eu fiz só no farol tá galera, primeiro eu fiz no farol, fiz vídeo pra vocês mostrando como é que faz, tudo certinho, passo a passo, beleza? E aí, é, logo em seguida, depois de acho que uma semana, eu acabei fazendo no painel também tá, a gente acabou comprando lâmpada de LED, e eu instalei no painel, olha só como é que o painel ficou, ficou bem da hora. Ficou bem top né mano, acho que vou pegar reto aqui, dá um rolê diferenciado hoje. E aí galera, é, fiz no painel também depois né, fiz o primeiro no farol, fiquei uma semana mais ou menos com, só no farol, pra ver né, testar se ia descarregar ou não né. Aí depois de uma, mais ou menos uma semana aí, a gente comprou os LED, e claro tá cheio de água aqui, minha cidade choveu, você tá doido. Enfim, aí comprei os LED, coloquei os LED, e a lâmpada de LED galera, ela não, tipo, não pode ficar piscando né, não é bom ela ficar piscando, oscilando né. E aí, o problema de você não ter pós-chave, são dois né, ué, tá meio estranho esse sinal. É, sem a pós-chave, o, só funciona com o motor ligado né, o painel aqui, o farol, essas coisas, só funciona com o motor ligado né. E aí quando tá ligado na lenta, tem outro problema que é que fica piscando né, com a moto parada assim na lenta, ela fica dando aquelas piscadinhas tá ligado. Tanto o farol, quanto aqui no painel, então tipo assim, tem esse problema aí também. Com o pós-chave, você resolve tudo isso aí, tá. Coloquei pós-chave em tudo, e aí fiquei, depois que eu coloquei galera, eu fui viajar tá, eu tava viajando, cheguei ontem, depois que eu fiz o pós-chave, Um dia depois eu viajei né cara, eu saí pra viajar, e fiquei quatro dias fora tá, e aí minha moto ficou lá, Em casa parada tá, ninguém ligou ela, e nada, e foi até bom pra gente ver né, se ela ficar parada assim por alguns dias, vai descarregar ou não. E cara, quando eu fui lá, cheguei em casa, fui, liguei a ignição, a moto ligou tudo certinho tá, não descarregou tá galera. Então assim, questão do pós-chave na minha moto até agora, não descarregou ela, não descarregou a bateria tá. E esse era meu medo, em fazer pós-chave tá, de fazer e descarregar a bateria, porque a bateria da minha moto, ela não é nova, Pelo contrário, ela já é bem velha, já é bem antiga né, na verdade eu nunca troquei essa bateria, E eu tenho essa moto aqui já uns, acho que uns 4, 5 anos já, e eu nunca troquei a bateria dela, então vocês imaginam aí, Como que a bateria não tá né mano, já tá bem antiga já, e esse é o meu maior medo, em fazer o pós-chave, E acabar descarregando a bateria, acabando com a bateria. E cara, por incrível que pareça, até agora nada. É claro que, pode ser que aconteça, ainda descarregar mais pra frente né, Mas por enquanto, até agora nada, tá perfeito, tá zero mano. E aí cheguei de viagem ontem, fui fazer vídeo hoje mano, ó, choveu o dia inteiro cara, aí foi complicado viu. Mas agora a chuva deu uma acalmada, vamos meter mais, fazer um videozinho né mano, Porque hoje eu tinha feito vários vídeos pra deixar, por causa que eu ia viajar né, Pra deixar tudo pronto pra vocês, mas já acabou já mano, tem que fazer mais vídeo agora. E aí justo hoje, o que eu ia fazer, acaba chovendo, mas faz parte né cara, ainda bem que parou agora. Parou só agora de tardezinha mano, daqui a pouco já escurece, e aí é só marcha. Mas é isso galera, por enquanto, tá tudo perfeito, não descarregou a bateria tá, pode ser que futuramente descarregue, Se acontecer, que descarregar futuramente, aí eu trago um vídeo pra vocês, atualizando vocês sobre isso tá, Mas, até agora nada cara. É, isso aí pode acontecer sim tá, descarrega a bateria, porque, teve muita gente que já falou pra mim que descarregou né, Que fez o, a pós-chave, e acabou descarregando a bateria, enfim, tem bastante gente aí, que já passou por isso tá. Então assim, aí depende muito né galera, depende muito dessa bateria, da sua moto também, Às vezes a moto tá roubando carga, alguma coisa, sei lá. Aí pode ser que descarregue mesmo tá, mas a minha, por incrível que pareça, até agora nada velho, tá funcionando certinho. Mas, é, essa bateria tem que trocar, futuramente, que já tá bem velha já, pra deixar tudo 100%, né cara. Deixar tudo certinho. A bateria já tá velha já, ué, o cara deu certo depois, não tem de nada. Mas é isso aí galera, vamos meter marcha né, e ficou top demais com o pós-chave. E vamos ver se tá gravando, tá gravando. Aquela conferida né, é sempre bom. Mas é isso aí galera, vamos ver, tomara que ele não descarregue né, tomara que ele não tenha esse problema. Se você quer fazer na sua moto e tem medo galera, faz o teste mano, faz o pós-chave, qualquer coisa, se começar a descarregar e tal, ficar ruim, se não gostar, aí você volta normal mano. Não é uma coisa que, que é difícil de fazer, e também, se você fizer e der problema né, na bateria, alguma coisa, você consegue, é... Ixi, ligou um monte de coisa em mim aqui. Passei embaixo das árvores. É, enfim, se você fizer e quiser voltar ao normal né, original, você consegue fazer rápido e fácil mano, não tem segredo nenhum, é bem facinho mesmo. Então assim, se vocês quiserem, é, fazem o teste aí, pra ver como que a moto de vocês vai ficar, beleza? Então é isso aí galera, vixi, fechou o sinal mano, que ia passar logo o sinal, agora tem que esperar aqui. Mas é isso galera, espero, vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Vou finalizando por aqui, e olha só, o ledzão ficou parecendo um farol na minha cara hein mano. O negócio é forte, vamos abrir aqui a viseira, tá tudo embaçado mano, choveu bastante hoje aqui, tá meio fresquinho também. E o C&G examinamento tá parado mano, ficou uns 4 dias parado, vamos dar um rolezinho pra dar esquentado na nave né. Mas é isso aí galera, esperar agora que abriu o sinal, e é isso, vou fazer o exame por aqui, beleza? Deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha aí com seus amigos, com quem você puder, pra dar aquela força, beleza? Aqui na descrição tem o link no meu Instagram, o canal dos parceiros, vai lá e dá aquela força, beleza? Deixa aqui embaixo seu comentário, sua sugestão de vídeo, o que você achou do vídeo e também o que você quer de vídeo aqui no canal, beleza? E rapaz, já embaçou tudo de novo essa viseira, tá difícil hoje hein. Tive que abrir aqui de novo cara, tá embaçando demais a viseira, mas é isso aí galera, vou ficando por aqui, valeu e até a próxima, fui!